Você não pode usar de razões rasas para justificar. Nós tivemos acesso aí a uma pesquisa da FSB e de um instituto que demonstra que quase 60% dos consumidores dessas empresas são A e B, classe A e B. Então, essa questão de dizer que é o menos favorecido que vai perder o poder de compra, você tem que colocar um pouco na balança. A manutenção dos empregos, a indústria nacional, a concorrência com as empresas nacionais que não estão pedindo isenção, estão pedindo pé de igualdade. Então, tudo isso os líderes vão decidir com o relator e a informação que saiu da reunião de líderes é que amanhã estaria na pauta, no plenário. O que tem de streaming? O que empresta bastante resistência? Ele ainda encontra resistência, não mudou nada. O líder André, na maioria, está tentando conversar com as bancadas. E eu estou, desde a semana anterior, essa semana, obedecendo o rito do Colégio de Líderes, né? Se eles estão tentando negociar ali e, mais uma vez, nós enfrentamos dificuldades narrativas que, no meu ver, não condizem com a realidade do projeto, mas, como no Brasil as coisas ultimamente estão assim, quando você batiza vira nome, a dificuldade não está pequena de aprovar essa matéria. O que eu mover, ele tem uma maioria consolidada de aprovação, um texto ou outro. Os streamers eu não tenho essa certeza, porque ele entra, falta de voto, confusão, já está desenhado, né? Mas, semana que vem, você acha que pauta? Pode ser, ele está na pauta. Vai depender do relator, André. Mas, vocês sabem, estão acompanhando isso desde a semana, tem quantas semanas que ele está na pauta, né? O relator atendeu diversas solicitações. Hoje eu fiz um apelo, então, somente, para que os partidos que acham que não concordam, por esse motivo ou aquele contexto, não fiquem desgastando o relator para que ele negocie e, ao final, votem contra, né? Ele vai atendendo demandas para ir diminuindo ou desidratando o texto e, depois, não acompanhando as votações. Mas, bom, é uma posição de cada bancada, de cada parlamentar. A matéria está posta e é somente necessário que se reproduzisse na imprensa o que, na realidade, ela é. Se ela, na realidade, for o que estão dizendo, que ela não terá votos. Mas, o relator está tentando e a gente está dando oportunidade para isso. Presidente, hoje também está na pauta?